Muito bem, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, todos que já foram nominados, sem nenhuma exceção, os senhores deputados, as autoridades, os ex-ministros, autoridades civis, militares que aqui se acham, os senhores e as senhoras que se dedicam ao agronegócio, os diplomatas que aqui se acham, e, desde logo, salientar, interessante, a importância da Embrapa. E eu vejo, ministro Blairo Maggi, a importância da Embrapa, não só pela quantidade das pessoas que vieram a esta posse, Maurício e Sebastião, mas pela qualidade daqueles que aqui se encontram, a revelar, portanto, a importância extraordinária da Embrapa. Mas quero também, delicados que foram os oradores, particularmente o ministro Blairo Maggi, ao elogiar o nosso governo, Maurício, eu quero devolver o elogio. Eu acho que se nós, senhores embaixadores, senhor embaixador do Líbano, senhor governador de Tocantins, eleito, se nós tivermos sucesso no nosso governo, em boa parte isso se deve ao agronegócio brasileiro. Foram realmente esses dados, esses dados extraordinários, apontados nos vários discursos, que fizeram com que nós recuperássemos, por exemplo, o PIB brasileiro. Vocês sabem, me permitam relatar, quando aqui chegamos, em maio de 2016, o PIB era negativo em 5,9%, menos 5,9%. Seis, sete meses depois, quando chegamos em dezembro, Júlio César, nós estávamos com um PIB negativo de menos 3,6%, ou seja, avançamos 2,3%. E logo depois, no ano seguinte, avançamos um positivo de um ponto. Portanto, em um ano e meio, nós chegamos a praticamente 6,9% positivos do PIB no nosso país. E agora, estou falando em 2017, naturalmente, mas agora em 2018, sem embargo das tempestades todas, que muitas vezes foram armadas, o fato é que nós vamos ter ainda um PIB positivo. Nós tínhamos uma previsão de um PIB positivo de cerca de 3, 3,2%, mas problemas os mais variados estão a indicar que teremos um PIB de 1,4%, 1,6%, 1,3%, mas um PIB ainda positivo. E, mais uma vez, eu quero dizer que isso se deve, em boa parte, é claro, aos vários setores, basta verificar o setor industrial relativo ao sistema automotivo, para verificar o quanto cresceu a indústria automotiva no nosso país. Mas, mais uma vez, eu reitero que isso se deve, em grande parte, ao agronegócio brasileiro, que é reconhecido internacionalmente interessante. O Blairo tem estado comigo em várias reuniões internacionais, assim como o Novak, e nós percebemos sempre que o tópico principal das conversas internacionais giram em torno do agronegócio. É assim com a China, é assim com a Rússia, é assim com todos os países. Então, este setor é um setor fundamental para o país, que nós deveremos a todo momento prestigiar, e quando o Blairo diz, olha aqui, talvez seja a última vez, eu espero que não seja, viu, Blairo, porque nós temos dois meses e meio ainda, dá para fazer mais uma solenidade daquelas grandiosas que você costuma realizar na agricultura, no setor da agricultura brasileira. E quero dizer mais uma coisa interessante que nós, vou aproveitar aqui para fazer uma pregaçãozinha, não é? Vocês sabem que um dos pontos principais do nosso governo foi exatamente a descentralização das decisões. Interessante como a centralização, ministro Wagner, ministro Torquato, ela gera uma paralisação da máquina pública, porque não há maior revelação da burocratização do que a centralização. Então, quando o Blairo diz, olha, eu vim a você, vim ao presidente e disse, você me dá autonomia? Eu disse, é claro, vai ter toda autonomia, é claro, que eu acompanho os fatos todos que ocorrem nos vários ministérios brasileiros e os coordeno, muitas vezes os integro. Mas a verdade é que essa descentralização é que gera bons resultados, especialmente quando nós temos na agricultura, como tivemos no passado o Alisson Paulinelli, temos hoje o Blairo Maggio, que merece aplausos de todos. E agora, na Embrapa, na Embrapa, que é um setor importantíssimo, Maurício ainda me lembrava há pouco de reuniões que tivemos em Londres com milionários, com Bill Gates, queria saber da Embrapa, queria saber da Embrapa, da agricultura brasileira e, de igual maneira, especialmente os países africanos, que vinham a nós todos naquela reunião que tivemos em Londres, para pedir o auxílio do setor do agronegócio brasileiro e, particularmente, da Embrapa. Portanto, tem um reconhecimento, doutor Sebastião, um reconhecimento internacional, que é importante para o Brasil, porque o Brasil acaba sendo popularizado, reconhecido, enaltecido, ressaltado, precisamente por esse setor. E, portanto, eu quero, desde logo, dizer que é uma alegria receber aqui no Palácio os servidores da Embrapa. Até o primeiro momento, falava-se que nós iríamos fazer essa solenidade na agricultura. Mas aí o Blairo e o Novak me disseram, olha, não tem espaço para tanta gente que virá. Eu disse, então, eu iria à agricultura, ao Ministério da Agricultura. Então, vamos fazer no Palácio. E por isso que eu quero dizer da satisfação e da alegria, Carlos Melles, que nós temos em recebê-los a todos aqui, Geraldo Resende, a todos aqui no Palácio do Planalto. E eu sei, como foi dito aqui, que há mais de três décadas a presidência da Embrapa é ocupada por servidores de carreira. E hoje nós damos posse a mais um dos seus grandes quadros, o professor doutor Sebastião Barbosa. E o exemplo, acho que é Embrapa, né? Um exemplo maior de uma empresa estatal que traz a marca da profissionalização. Eu, pelo menos, tenho tentado sempre profissionalizar os vários setores governativos. Quando o Blairo diz, olha, não houve nenhuma ingerência de natureza política, portanto, a ingerência era de natureza profissional, de meritocracia, não é? Mas isso tudo foi fruto do nosso governo. Quando aqui chegamos, nós fizemos aprovar um projeto de lei, que ainda remanescia, dependia de aprovação da Câmara dos Deputados, nós aprovamos esse projeto que estabeleceu uma nova fisionomia para a condução das empresas estatais. E não foi por outra razão que, neste momento, ao escolher o presidente da Embrapa, ministro Padilha, houve exatamente isso que o Blairo dizia, nenhuma influência de natureza política, política, mas apenas influência de natureza profissional. Não foi sem razão que nós recuperamos a Petrobras, não foi sem razão que recuperamos as ações do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Correios, empresas, meus senhores e minhas senhoras, que estavam dando, começando a dar prejuízos, não é? A Petrobras, por exemplo, a Embrapa não, mas a Petrobras, há três, quatro anos atrás, começou a ser mal vista no plano internacional e era o símbolo da nossa nacionalidade. Nós conseguimos recuperá-la. Então, estas medidas todas que nós tomamos é que nos permitiram chegar até aqui. E volto a dizer, especialmente com a tese da descentralização. É interessante que a descentralização que nós produzimos na área governamental nacional, nós levamos para o plano federativo, porque é interessante que na federação, aqui há senhoras e senhoras de vários estados brasileiros, de vários municípios brasileiros, nós temos aqui uma federação, digamos assim, de pé quebrado. A federação nossa é uma federação artificial. E nós, embora a Constituição diga que o Brasil é uma república federativa, constituída pela União dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o fato é que os estados e os municípios vivem quase sempre à míngua e dependem sempre da União Federal. E nós fizemos isso. Quando nós, por exemplo, repactuamos a dívida dos estados brasileiros, algo que há muito tempo se pleiteava e não se levava adiante, nós tivemos em pauta a ideia de que, ou a convicção, a ideia de que se os estados forem fortes, se os municípios forem fortes, a União será forte, porque a União é simplesmente a coordenadora dos trabalhos, assim deve ser pelo menos, a coordenadora dos trabalhos dos estados e dos municípios. Então, nós repactuamos a dívida dos estados para prestigiar os estados brasileiros, para prestigiar o princípio federativo. Demos apoio aos municípios, municípios que não conseguiam no ano de 17, 16 e 17, ao final do ano, não conseguiam fechar o seu balanço, nós conseguimos, nós encaminhamos recursos para lá para que eles pudessem fechar os seus balanços. Então, nós promovemos essa descentralização que é fundamental para o nosso país e patrocinamos essa descentralização também na máquina federal. E isso é que deu, não é? Deu uma agilidade extraordinária para que em dois anos, e vejam bem, nós estamos falando aqui de um governo que não tem quatro anos, oito anos, estamos falando de um governo que tem dois anos e meio, menos de dois anos e meio. E conseguimos fazer o que fizemos no nosso país, um governo reformista, que foi capaz de levar adiante várias reformas fundamentais para o país, mas que, volto a dizer, ancorada sempre naquela atividade, eu diria assim, voluntária de colaboração com o poder público, que foi a atividade do agronegócio no nosso país. Então, eu quero, neste momento, especialmente agora que estamos num período eleitoral, que todos nós possamos pregar a necessidade de obedecer o que diz a Constituição brasileira, que muitas e muitas vezes eu vejo gente dizendo não, vamos fazer uma constituinte, como se a constituinte fosse a solução para os problemas nacionais, ao contrário. Ela é a perturbação das questões nacionais, porque toda a Constituição ou toda a constituinte significa, na verdade, uma ruptura com o sistema posto. E toda vez que você tem uma ruptura, você tem instabilidade. A única coisa que dá instabilidade é o cumprimento rigoroso da norma jurídica, o cumprimento rigoroso do texto constitucional. Graças a Deus, eu estou vendo que aqueles que se candidatam hoje abandonaram um pouco essa tese de uma nova constituinte, mas, ao contrário, o que querem é exatamente, precisamente, cumprir o texto constitucional, que deu certo. Não fosse a Constituição também, convenhamos, nós não chegaríamos até aqui. Então, doutor Sebastião, Maurício, Lopes, eu quero cumprimentá-los a ambos, o Maurício, pelo trabalho que fez ao longo desse período, reconhecido por todos, e o doutor Sebastião Barbosa, com o seu currículo extraordinário, que certa e seguramente, como dito nas suas palavras, vai continuar o trabalho extraordinário que vem sendo feito na Embrapa ao longo do tempo. E quero, mais uma vez, cumprimentar o Blairo, o Novak, toda a equipe do Ministério da Agricultura, porque eu fico impressionado, viu, meus senhores, me permitam dar esse depoimento, com entusiasmo com que o Blairo, o Novak e todos conduzem o Ministério da Agricultura. Eu vejo as várias vezes que ele viajou para o exterior, percorrendo vários países para divulgar o nosso país, especialmente as vendas do agronegócio, que, se Deus quiser, como disse ele, logo atingiremos a marca dos 100 bilhões de dólares. Então, eu quero também, neste momento, que cumprimento o ex-presidente da Embrapa e o atual presidente da Embrapa, desejando-lhe o costumeiro sucesso, né, eu quero que todos possamos, que eu possa concluir minhas palavras pedindo um aplauso ao agronegócio e ao Blairo Maggi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.